Hoje, no Cine Disney, mais uma incrível aventura. Não vai dar! Não vai dar! Pra lá, meu filho, prazer combar! Toma do que? Toma do que militar! Eles são patrulheiros menins. Vivem criando confusão e se envolvem numa perigosa trama militar. Cine Disney, hoje, três e meia da tarde. Tchau!